Vamos aqui para mais uma gameplay de Deus da Guerra, Ragnarok, Call of Ragnarok, né? Nós estando aqui com vocês, então vamos enfrentar aquele sapo boi ali, aquele é uma tartaruga, o diabo é aquilo ali, mas vamos meter o pau neles. Vamos traçar o cacete dele. O Zinho está lá em cima, derruba ele! Já jogaram o veneno em mim? Não! Que que é isso, bicho? Vou morrer para esse calandro, velho! Não é possível. Não é possível um negócio desse. Não é possível um negócio. Não é possível um negócio. Não é possível um negócio. A trás de você! Eu não vou levar nenhuma apurrada aqui Menos um carlanguist por aí no meio Mas tem outro Eu não vou levar nenhuma apurrada aqui Eu não vou levar nenhuma apurrada aqui Se eu subir em cima, eu não vou levar nenhuma apurrada aqui Eu não vou levar nenhuma apurrada aqui Não vou levar nenhuma apurrada aqui Eu não vou levar nenhuma apurrada aqui Tem que correr deles Sua esquerda Opa, isso aí é forte Me matei Como é que pode me matar assim? O bicho começa tudo de novo O sinistro está lá em cima, derruba ele O que é o bicho? Ele está segurando na parede! Vamos derrubar! Ataque por cima! O que é que é? Ataque por cima! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Animals, daqui, não, 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 não! eu não peguei a life agora Deixa eu usar isso aqui, porque eu não quero morrer. Sai! 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 Eu não te daria aí! Solta! Eu não posso morrer aqui não, cadê o negocinho dele? Cadê ele? Quero mais, vizinho. Não, não, droga. Faltava tão pouco, bicho. Eu tô falando que nem a cabeça. Não, do começo. Não, não, droga. Não, droga. A calda, cuidado! Não, droga. Tchau. 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 A.: Melhor! Tchau! Tchau! Uh, já era ou não? Droga! Vai, liguei meu amigo. Demorei, tava longe. O diabo demorou por causa negativo. Não! Não! Atreus! Não! Sua faca! Juntos! Rapaz, o negócio aqui é ligeiro. Quem manda apertar a bola, depois manda apertar a quadra. A pessoa fica doidinha. Rapaz! Já começou bem assim. Se foi isso, a violência deles matou os dois. Rapaz, o que que é isso? Ganhou o que? Ah, beleza. Ganhou o que? Ah, beleza. Não, como é que é aquilo ali? Ah, deixa. Vamos lá. Aprenda com o jogo. Lá embaixo, tem uma mina. Deve ser dela que o Durlin tava falando. Tem três à esquerda. Deve ter outro trem pra gente. Pai, e se a guerra contra o Odin não for só do Tyr? Não, sei lá mesmo. E se for nossa também. A guerra não é o único jeito. Somos deuses. Deuses do bem. A gente quer impedir o Ragnarok. Ajudar as pessoas. E se o único jeito for pela guerra. Atreus. Como é que é para ali, droga? Como é que é para ali, droga? Ah. Neste foi a morte. Você já desapareceu? Deixou? Isso. Faz a chica. É a chica. É a chica. Não tem um medo. Ele vai manter a chica na chica. Não tem um medo. É que é pra lá. O que é isso? Forze seu caminho. Deve ser um trocadilho. Forze seu caminho. O mapa está mandando vim para cá. O mapa está mandando vim para cá. Estas três missões secundárias atrapalham. Vê se tem como tirar elas. Não rastrear. Não rastrear. Não rastrear. Boa. 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 Ah, esse aqui é do primeiro, esse monstro. Desgraça. Nossa, que pequeno. Tá, vamos pegar a esquerda. Hum, tomara que seja isso. Peraí, era a minha esquerda. Hum, tomara que seja isso. Pode continuar. Quase. Só mais um pouquinho pra esquerda. É, é isso aí. Segunda rodada, lá vai. A filhote de Kraken te deu uma pedra. Kraken. Ah, ah, a jantara? Sim, ela tá coberta de algas. Eu pensei em mostrar pro Brock e pro Simbri quando a gente voltar. Tá, toma. Tá, então. A gente veio atrás do tir porque não confiamos no Odin, né? Se pensar bem, aquele pode... Opa! Pra sua esquerda! Pra sua esquerda! Pra direita! Pirate! Vめla! A gente vai atrás do T-4, né? Que! Aleluia! Oh, gente. Eu acho que ele não vai atrás do T-5! Porque eles nunca são em si. Que era isso aí! Veja o T-5! Uh! Que tudo um trem pra parar o T-5! Uma alavanca! Achei! Ah! T-5, o T-5 me ferrou! Continue tentando, carinha! Vai! Pare o trem! Rapaz, eu quero estar aqui pra cima. Agora vai! Não! Tá aqui, segurança! Merda, 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 merda! Pouco, bruxo. Levante! Vai! Um gol! É sério! O que tem? Ataque por trás! Precisa de um life. Atrás! Veneno! Eu preciso de uma pedra, vem! O que eu tô passando é aquele no Yato, eu preciso de uma pedra. Tchau, gente! Tchau, gente! Flaque, scared! Tchau, gente! Isso é todo! É tudo isso! Flaque, scared! Isso foi loucura. Tudo isso pode crer, carinha. Cuidado! Cuidado! Acho que eu tenho que limpar os trilhos De onde? Não, 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 não. Venha do lado cima! Desgraçado! Aqui vai vir mais! Acho que vi um caminho, mas a gente tem que passar pelos minérios. Eu sei. Em momentos de crise, não se desespere. Aproveite. Saiba tirar vantagem. Como é que vai tirar vantagem de uma peste dessa, Cleiton? Cleitão, hein? Como? Bom, então eu fico por aqui. Para a gameplay não ficar muito longa. Se você gostou, deixe o gostei. Se inscreva-se no canal. Valeu e até mais!